Gente, hospitais de Porto Alegre chamam a atenção para um golpe contra os pacientes internados. Olha só que absurdo. O criminoso entra em contato com os parentes do doente e diz que precisa de um depósito para um exame urgente. Aí, abalada emocionalmente com a história, a família acaba cedendo. Acredita na mentira, faz o depósito e muitas vezes gasta o que não pode. Olha só que coisa abominável. No hospital, pacientes em tratamento e familiares fragilizados. No telefone, um falso médico prestes a ganhar dinheiro fácil. E ligaram para o quarto e lá tinha uma pessoa que estava cuidando ela. Disseram que iriam falar com o responsável pela minha tia. Aí ela deu o telefone e ligaram para a minha residência, falaram com a residência da minha mãe, falaram com ela. Ela estava em um quadro muito grave, que ela teria que fazer um exame especial. Deram todo o prontuário dela, que ela tinha lá dentro da emergência do hospital. E aí disseram para ela que ela teria que fazer isso, teria que fazer um depósito, um depósito de 4.100 reais na conta. A tia de Alexandre estava internada no hospital Divina Providência, aqui na capital, por causa de uma insuficiência respiratória. Temendo pela vida da paciente, a família pagou o valor pedido pelo golpista. Nós nos apavoramos e fizemos o que ele disse. Ele pediu o depósito, me deu o telefone, que assim que eu fizesse o depósito, avisasse. E foi o que nós fizemos. Quando chegamos no hospital, a enfermeira nos avisou que a gente tinha sofrido um golpe. O Hospital Divina Providência está apurando o caso. Segundo o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, oito instituições da capital já foram alvo desse golpe. Como hoje as informações de médicos e setores estão disponíveis nos vários sites das instituições, a partir dessas informações eles tentam, junto a profissionais dessas instituições, obter essas informações, se passando por médicos, dizendo que eventualmente eles não estão com o seu computador, a sua agenda, e perguntando nomes de pacientes, como se eles fossem os médicos dentro do hospital. Uma campanha feita em todos os hospitais de Porto Alegre orienta funcionários e pacientes sobre o golpe e faz o alerta. Em qualquer situação parecida, a recomendação é buscar a direção da instituição. Me senti roubada, alisada. A gente está emocionalmente abalada, quase perdendo um parente, e a gente passa por isso.